Ana Regina, Ana Regina Meneciano, está com um evento durante a semana de Natal. Qual é o evento, Ana Rê? In The Closet. Explica para as pessoas o que é In The Closet. Vai acontecer próxima semana, 4 e 5 de maio. É um evento que eu vou reunir em uma das melhores marcas do país. São Paulo, Belo Horizonte e Rio. Eu fiz uma apanhada de marcas incríveis, bacanas, para trazer para as meninas de Natal conhecerem. É um evento que vai envolver moda, beleza e outras coisinhas. E vai ser aonde? No Green Village. Agora as pessoas podem ir, são convidadas, como é? Todo mundo convidado, 4 e 5 de maio, das 10 da manhã às 8 da noite. Então olha aí, se você quer antenada, vamos lá no evento de Ana Rê, porque aí o Neta Show também vai estar. Bora, Bahia, em cima! Quando você chegar, quando você chegar, quando você chegar, Numa nova estação, te espero no verão. Salve, salvador, quem bate e me quebra tudo por amor, eu sou do... Joga na mãozinha, bora dançar! Ae, 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 ae ира, ae, ae, ah Pullover, ae, 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 de Ae, 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 ae Mudanças sempre fizeram parte da sua vida. E você sabe o quanto é gostoso mudar. Mude para melhor, venha para o Vida. o empreendimento que vai mudar você apartamentos de 3 e 2 quartos com suíte e lazer completo para todas as fases da sua vida segurança total e muito conforto para sua família ser feliz venha ao nosso estande e visite os encantadores apartamentos decorados informações pelo telefone 33449930 Vita Residencial Clube mude você também pra cá Bem com a vida? Ah, hoje a gente vai falar de política de magistério de advocacia com uma pessoa que é muito querida foi o meu eterno deputado federal Ney Lopes de Souza Vamos ouvir É um grande mestre Ney Lopes de Souza Quando você começou a sua carreira de professor? Comecei no Ateneu Professor de Organização Social e Política lá no Ateneu Depois fui professor no Colégio da Conceição também E em seguida na universidade quando fiz concurso para professor de direito Mas naquela época havia um curso diferenciado Antes do estudante entrar no curso de direito ele fazia um preparo em ciências sociais e eu cheguei a ensinar sociologia também depois direito constitucional Mas a minha grande recordação é do Ateneu e do Colégio Marista também Eu fui aluno e professor do Colégio Marista Foi uma época muito interessante Saudade do tempo de professor? Muita, muita saudade Professor é uma forma de você conviver conhecer pessoas transmitir e aprender Como você vê a educação hoje no Brasil? Eu acho que evoluiu Eu me recordo aqui de uma coisa, Nego Papai era um homem pobre tinha uma alfartaria lá no Alicrinha alfartaria Globo e corria os anos o ano de 1962 E a grande dor de cabeça de papai naquela época era que eu teria que fazer o curso de direito que eu queria ser advogado e tinha que ir para Recife porque não tinha universidade aqui Então ele se preocupava como é que eu vou lhe financiar em Recife eu não tenho como eu não ganho para isso Aí por milagre em 1962 pelas mãos de Dinarte e de Onofre Lopes foi criada a Universidade do Rio Grande do Norte o curso de direito que já existia até antes se tornou mais fortalecido Então eu tenho que dizer que a educação ela está progredindo não somente aqui como no Brasil Como é que você caiu na política? Eu fui fundador do MDB Tem muita gente que eu sou do PMDB PMDB não eu fui fundador em 1966 eu aceitei um convite de Odilon Ribeiro Cotinho que organizou o MDB eu tinha 21 anos e nós fomos para a rua numa campanha defendendo Ulisses Guimarães que era um candidato simbólico à presidência da República Então eu enfrentei baionetas eu fui chamado quatro ou cinco vezes a delegacia de ordem social naquela época econômica e social o do Hernani U que era uma grande figura ele me interrogava porque era dever de ofício mas um homem muito afável e muito delicado mas nós enfrentamos até tropas militares na hora dos comícios porque em 66 havia uma disputa acirrada de Dinarte com a Luísa Alves no Rio Grande do Norte mas eles se juntaram no que eu chamei suco de laranja eles se juntaram na arena suco de laranja porque era a bandeira verde misturada com a vermelha aí dava a laranja então nós combatemos isso Odilon foi candidato ao Senado eu fui candidato a deputado federal quase me negia cheguei bem pertinho faltou coceira foi meu voto de senador naquela época foi para Odilon Odilon Ribeiro Coutinho quais os cargos que você já passou até agora na política? eu fui deputado federal em seis legislaturas durante 24 anos eu fui suplente do senador Carlos Alberto durante oito anos fui vice-prefeito de Natal e uma das funções que mais me gratificou foi a presidência do parlamento latino-americano que reunia os parlamentos de toda a América Latina de 25 países da América Latina e do Caribe como é que está a sua vida o que está levando tanto para São Paulo? olha eu estou na verdade eu moro em Natal vivo em Natal agora eu vou muito a São Paulo em função de atividade profissional eu sou advogado e tenho causa tenho meu escritório aqui em Natal tenho escritório em Brasília também onde acompanho algumas causas junto aos tribunais superiores e em São Paulo eu tenho uma atividade muito centrada em marcas e patentes marcas e patentes foi uma lei que eu fui relator na Câmara teve no Senado quando chegou na Câmara eu mudei todo o substitutivo do Senado foi aprovado o texto praticamente integral que eu fiz e eu conheço bem essa matéria então eu tenho alguns clientes que me procuram dentro desse tema marcas e patentes e contratos eu faço também muitos contratos nacionais internacionais pela experiência de vida que tive de relações exteriores porque você como deputado federal pode se dedicar a agricultura outro se dedica a educação outro se dedica a problemas penitenciários eu me dediquei muito a atividade de política externa eu sempre fui um global eu sempre acreditei na globalização mesmo antes de se falar o que você acha desse novo partido que está se criando agora? eu respeito o partido como uma ação política mas eu acho que juridicamente há muitas dúvidas e muita insegurança com relação ao que se chama o PSD esse partido que está sendo criado eu não aconselharia um cliente meu se fosse procurado a sair do seu partido e se filiar ao que não existe ainda você trocou o litoral norte pelo litoral sul está satisfeito? estou eu acho que é uma experiência no litoral norte eu gostei muito fiz grandes amizades inclusive nós convivíamos muito lá e agora estou aqui em Piranji que é também muito agradável é bom na vida a gente conhecer sobretudo os litorais você também é uma pessoa que gosta de bom vinho você é uma pessoa que é um bom gourmet? fui agora eu fiz uma operação de estômago comida para mim em segundo grau é, mas a gente gosta de comer um pouquinho a gente belisca mas tem até uma coisa interessante quando eu vou ao restaurante com a amiga aí ela fica muito chateada e nervosa porque eu chego para o garçom e digo ele é bem servido para eu pedir um prato só aí ela diz o garçom está pensando que você é miserável mas não é não é porque se há uma coisa que eu não gosto é deixar comida no prato quando tanta gente morre de fome eu sou muito das entradas porque nós operados de estômago e você é são de estômago a gente come pouco a gente come pouco várias vezes ao dia várias vezes ao dia mas porções grandes a gente já não come mais faz exercício eu hoje faço uma hora, uma hora e meia de exercício todo dia suas viagens o que você tem de pitoresco mais bonito mais interessante o que eu guardo melhor recordação são as intervenções que eu fiz no plenário do parlamento europeu o parlamento europeu tem três sedes uma em Luxemburgo uma na Bélgica e outra na França eu fui a todas essas sedes apresentei muitos trabalhos sobre questões latino-americanas e me gratificou muito falar naquelas ocasiões fui receber condecorações do parlamento latino-americano do parlamento europeu como recebi de vários países da América Latina tive um encontro certas vezes eu fui várias vezes a Cuba porque eu fui presidente do ParLatino com o apoio de Cuba e eles sempre tiveram muita deferência chegava em Cuba como hóstomo oficial e uma das vezes estive com o Fidel Castro não digo jantando porque eu já tinha jantado mas ele me ofereceu um charuto eu não fumo charuto mas me deu uma caixa que eu ainda tenho até alguns charutos aqui meio petrificados mas servem de relíquia e ele é muito simpato conversou muito sobre a América Latina foi um momento interessante outra vez que eu guardo também foi quando eu fui participar de uma reunião de chefe de Estado da América Latina e da Europa em Viena e estava lá o Kofi Annan aquele que foi secretário-geral da ONU e eu participei de um jantar no qual ele estava na mesa o presidente da Argentina esse que morreu com a esposa que hoje é presidenta houve até um fato interessante os organizadores desse encontro de chefes de Estado fizeram dois jantares um para os chefes de Estado e outro para os ministros de comitiva eu e o presidente do parlamento europeu eles deram status de representantes continentais fomos convidados para a sala do chefe de Estado e o ministro Amorim do Brasil ficou danado na porta esbravejando e eu vi quando ele olhou eu disse mas o deputado Ney Lopes está aí eu sou ministro o cerimonial disse ele é presidente do parlamento latino-americano a sua sala é a outra achei foi pouco ele ficou irritado com isso como é ter um filho Ney Júnior seguindo a carreira política Ney Júnior tem vocação para a vida pública eu vou só lhe contar uma coisa Ney Júnior passou um bom tempo em Washington nos Estados Unidos até no dia 11 de setembro ele estava em Washington a dois quilômetros do Pentágono onde houve a explosão e ficou correndo nas ruas as pessoas quando Ney Júnior terminou o curso de pós-gratuação dele de direito nos Estados Unidos eu falei com o presidente do BID que era Henrique Iglesias com quem eu me dava que havia sido senador do Uruguai e participara do parlatino consegui para Ney Júnior ficar lá trabalhando no BID no setor de América Latina ganhava inicialmente 10 mil dólares porque ele teve um bom resultado no mestrado ele olhou para mim e disse papai não quero eu quero ir para o Rio Grande do Norte fazer política e eu não tinha autoridade de dizer que ele não viesse embora eu desejasse que ele tivesse ficado lá Ney Júnior está na política por vocação e começou de baixo como vereador de baixo que eu digo primeiro degrau da pirâmide vai ser candidato a renovação do mandato de vereador de forma humilde e apresentando o trabalho que realizou Ney Júnior não é mais filho de Ney Lopes é um político de nova geração que está tentando dar e está conseguindo um recado de eficiência e de trabalho na Câmara Municipal de Natal e você volta a política? não quer bom a gente dizer que dessa água não beberei para eu dizer que volto eu teria que entrar em articulação toda hora sou candidato eu tenho dito ultimamente o seguinte o meu nome está à disposição não quer dizer que seja para disputar o Senado em 2014 a Abigail assina embaixo? não, não assina embaixo ela é contra ela quer que eu me afaste mas eu acho que se eu fiz vida pública a vida toda não posso estar declarando que não aceito Ney me diga uma coisa alguma mágoa? não eu não coloco mágoa em geladeira nem em frise eu acho que a vida pública e a vida privada a gente deve cultivar sempre a boa convivência e deve esquecer os momentos de sofrimento e de decepção e exaltar os momentos de grandeza que foram muitos graças a Deus na minha vida o que é estar de bem com a vida? é viver com otimismo é acreditar no futuro é nunca deixar de crer que tudo é possível de ser realizado a gente tem que ter a marca da continuidade na vida e eu estou de bem com a vida porque eu acho que graças a Deus ainda com saúde eu poderei alcançar quer seja no plano familiar ou em qualquer outro plano muitos objetivos que eu ainda persigo por isso que Ney Lopes é show estamos chegando em maio maio é festa mês das mães das noivas e o nosso aniversário aniversário do IUNEP é show nós vamos ter uma grande festa no final do mês vou trazer novidades para vocês sobre ela boa tarde bom final de semana acessem www.nahorah.net contate nosso escritório 3611-3168 bom final de semana Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma